E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin bacana dos personagens de anime Onepice Esse daqui é o Whitebeard, que tá muito bacana, feito pelo Saintee Knights Que é o nome do canal dele, que eu vou deixar aí na descrição, o link do canal dele Um skin muito bem feito, como todos que eu já postei aí também, feito por eles Como vocês podem ver, a textura do rosto dele, tá perfeita Sobrancelha, olhos, até as rugas que você vê nos olhos ali, tá bem detalhado Um desenho bacana, o bigode dele pra cima, parecendo um chifre, tá engraçado, bacana O corpo dele tá bacana, a tatuagem nas costas, sapato, calça, tá bem redondinho, bem feito mesmo A altura dele tá bacana Junto com esse skin aqui vai ter também a espada dele, né Aquele machado, aquela espécie de... Aqui ó, tá aqui ó Esqueci o nome dessa, acho que não é foissa, não, não é foissa Tá aqui ó, vai vir junto também Tá muito bacana, ó, bem feito também, como vocês podem ver, a estrutura 3D Tá bacana, ó Você pode tá utilizando aqui, isso que bacana Que bacaninha aí ó Quem quiser é só baixar aí no blog e colocar aí na sua coleção de skins Onipice Beleza então galera Então fui Beleza então Beleza então